Olá, neste final de semana acontecem dois eventos que marcam o calendário cultural de Pinhuí. No sábado, o segundo Fest Gospel e no domingo, a Festa do Trabalhador. Para nos falar um pouco mais sobre esses eventos, eu falo agora com o Secretário Municipal de Cultura e Turismo, Tiago Santos. Olá Tiago, nos fale um pouco sobre esse segundo Fest Gospel que acontece neste sábado. Olá Roseli, olá aos ouvintes aí do Jornal da Onda. É com muita alegria e satisfação que nós passamos aqui para mostrar um pouco da estrutura e convidar a todos vocês para a segunda edição do nosso Fest Gospel. O ano passado foi um sucesso com bandas piuienses e esse ano a gente está trazendo aí uma banda de renome nacional, que é o cantor Regis Danese, que vai estar aqui na Praça da Matriz amanhã, cantando aqui nesse palco para toda a nossa população de Pinhuí e região de forma gratuita. Então fica aí o convite e amanhã teremos o Fest Gospel, o show com o Regis Danese. Qual é a expectativa de público, Tiago? Olha, nossa expectativa de público para esses dois dias de evento é de aproximadamente 10 mil pessoas passando pela praça nesses dois dias. Porque nós temos amanhã o Fest Gospel com o show do Regis Danese, que é um cantor de renome nacional, conhecido em todo o país. E no domingo nós temos a Festa do Trabalhador com um grande show aí com a dupla Vitor e Versol, que são lá de Araxá, que está fazendo um sucesso aqui na nossa região. Então, assim, nossa expectativa é essa de aproximadamente ali umas 10 mil pessoas passando aqui pela Praça da Matriz nesses dois dias de evento. E terá também apresentação de bandas locais? Sim, Roseli. No sábado nós vamos ter três bandas aqui do município de Piuí que vão estar se apresentando antes do show do Regis Danese. No domingo, antes do show do Vitor e Versol, nós vamos ter a Banda da Cultura, Diana Araújo, Breno e Vitor, Érico Rocha, alunos aqui da Casa da Cultura. Então, vamos fazer um evento muito bacana para a família piuiense, para toda a nossa população. Você disse da estrutura que está já terminando de ficar pronta. Terá também barracas aqui com bebidas, comidas? Isso mesmo, Roseli. Nós vamos ter aqui uma praça de alimentação completa, né, aqui dentro da área do evento, que é aqui nessa rua principal aqui em frente à Casa da Cultura aqui, onde nós estamos. E vamos ter também a praça de alimentação dos vendedores ambulantes, né, que estão já colocando, montando as suas barracas do outro lado da praça. Então, nós vamos ter aqui a praça de alimentação dentro do evento e também dos vendedores ambulantes, que vai ter aí comidas típicas, no lado dos ambulantes vai ter chope, várias opções de comidas e bebidas para quem estiver aqui no evento. Então, são dois eventos totalmente gratuitos para todos que estiverem aqui em Piuí e toda a região vir e participar. Isso mesmo. Fica o convite. Sábado, Feste Gospel, show aí com o cantor Regis Danese. E no domingo, Festa do Trabalhador, showzaço aí, Vitor Iversol aí. E toda a estrutura completa aqui, o evento na praça, gratuito para toda a nossa população de Piuí e região. Traga a sua família. Então, fica aí o convite. Sábado, Feste Gospel com o cantor Regis Danese. Domingo, Festa do Trabalhador, praça de alimentação completa, área de brinquedos para as crianças. Então, a estrutura está muito bacana, feito tudo com muito carinho pela Prefeitura Municipal de Piuí. Administração 2021-2024 para toda a família piuiense aí que puder e quiser comparecer aqui no evento, nesse momento de alegria aí, esses dois dias que a Prefeitura está proporcionando para a nossa população. É com você aí, Edgar Paulo, no estúdio.